Olha aqui as fotos da festa. Pra passar, é só vir com o dedo e passar aqui que você consegue ver elas. Fofinha ela aprendendo a usar. O hábito tá aí, né? Então, gente, como tá vendo, vamos reagir hoje ao idosos com tecnologia. Se você não sabia a palavra boomer, como usamos em inglês, acho que usa em Brasil agora também. Mas isso significa alguém que não sabe muito bem usar tecnologia. Na verdade, boomer primeiramente é baby boomer, como os filhos dos guerreiros da Guerra Mundial 2. Mas é boomer porque quando a guerra terminou, aí havia muitas pessoas tendo filhos, porque durante a guerra as pessoas estavam numa guerra, né? Então quando votaram, tipo, queriam uma vitória, então estavam fazendo filhos, né? Olá gente, interrompo esse vídeo tá legal pra mostrar uma opção de ser membro. Pode receber coisas exclusivas, vídeos, lives, tudo isso, começando com só dois reais por mês. Ok, vamos votar pra esse vídeo, gente. Eta. Tadinha, velho. Tadinha. Alguém, essa, essa, essa cara, tô com raiva dele e tô feliz com ele, porque primeiramente ele tá gravando, ele não tá ajudando ela. mas agora tamo fazendo nosso vídeo, então tô feliz que ele gravou, né? Cadê o bichinho? Tem gato aqui não. Cadê o bichinho? Tem gato aqui não. Cadê o bichinho? Tem gato aqui não. Cadê o bichinho? Ah, é o Talking Tom. Como fala isso em Brasil? Aqui é Talking Tom. Tem não? Um cheiro. Eu odeiava essa app. Você gosta de eu? Você gosta de eu? Eu gosto. Cadê? Eu gosto de você. Eu gosto de você. Eu também. Eu também. Eu também o quê? Como que é até agora? Ela é boomer. Ela é uma boomer fofinha. Diga, ah. Não, você que diz. Você que diz. É você. Agora ela tá trolando. Ela tem que saber que só tá repetindo ela, né? Tá monto? Eu tô com meu cabelo. Você é quem tá. Você é quem tá. É você. Meu Deus. Um rapame. Meu Deus. Meu Deus do céu. A risada dela. Que legal! Gostei dela. Por que você não vai a merda e me deixa em paz? Em paz, carioca! Amo a expressividade de carioca, né? Filha da puta! Bem-vindo, Marcos. Eu não te chamei. Cala a boca. Um menino de cara a boca. Então vamos lá pra puta que te parou. Piranha. Piranha, que piranha. Essa peixe, né? Pra parar com essa assistente. Tem que ser o Neto trolando ele, né? Qual a Alexa fala tudo isso, né? Eu nunca vi. Chamei de piranha porque você não larga o meu sangue. Eu me chamei de piranha. De que que eu devo chamar? Você é pra que você me deixe em paz. Casas! Vaza! Se você não falar, vai fugir. Ninguém vai fugir. Meu Deus! Piranha! Faga com isso, Neto! Tadinho, vai ter um infarto. Nossa Senhora! Gente, obrigado por assistir este vídeo. Não seja um boomer e inscreva-se no canal. E chega a ser membro. Por que não? Amo vocês! Tenham um bom dia! Tchau! Tchau! Tchau!